Amigos, hoje 3 de junho de 2024, né? Eu tô aqui emocionado, aqui no Beco da Ponte, aqui nas margens do rio Buriti, em cima da ponte aqui, ó. Tô aqui, ó. Olha que belezura. Olha o peixe. Olha o peixe aqui pegando a piaba. Olha a vassanã ali, ó. A vassanã ali, ó. Na sua vegetação ali. Hoje aqui, no Cainágua, aqui em São Bernardo, na Matriz, nossa terra, nossa gente. Feliz, nossa querida, né? São Bernardo. Olha aqui, que espetáculo a nossa imagem aqui, né? A nossa paisagem aqui, o do nosso rio Buriti. Vou aqui passar para o outro lado aqui, para vocês verem lá. É a igreja, né? Olha, ó, maravilha, rapaz. Eu tô aqui, ó, no Beco da Ponte, aqui em cima da ponte, aqui, ó. Hoje aqui, né? Hoje 3 de junho de 2024. Olha, que espetáculo aqui, ó. Que lembrança maravilhosa aqui do Beco da Ponte. Onde toda a população bernadense tomava banho, né? Se interagia, jogava bola. E, né, todas as famílias bernadense, querida, né? Então, olha ali, ó. Olha a igreja da Matriz. Olha a igreja da Matriz ali, ó. Né? Olha a igreja da Matriz de São Bernardo. É o símbolo nacional, né, de São Bernardo. É ali o alto da Matriz ali de São Bernardo, né? Que coisa maravilhosa estar aqui hoje, aqui em São Bernardo, aqui no Beco da Ponte, em cima da ponte aqui. É um espetáculo, ó. É um espetáculo. Devemos preservar o nosso rio.